Olá, um bom dia para você. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta quarta-feira, 1º de fevereiro. O Ministério da Educação e o INEP divulgaram nota esclarecendo que não há registro de acidente de segurança ou acesso indevido aos dados dos estudantes dos sistemas do SISU e do Enem. Vamos conversar com a repórter Mara Knup? Ao vivo ela tem as informações para a gente lá do Palácio Planalto. Oi Mara, bom dia para você. Bom dia, bom dia Leandro, bom dia a todos. É isso mesmo, Leandro. O MEC e o INEP divulgaram nota sobre o suposto hackeamento dos sistemas do SISU e do Enem, esclarecendo o seguinte, que os sistemas não registraram, pelo menos até o momento, indício de acesso indevido a informações de estudantes cadastrados que possam aí, que possa aí configurar incidentes de segurança. A nota diz ainda que a senha dos candidatos é sigilosa e que só pode ser alterada pelo próprio candidato ou por alguém que tem acesso indevidamente a dados pessoais do candidato. O MEC informa que casos identificados como violação de dados vão ser remetidos para a investigação da Polícia Federal. Bom, lembrando que as inscrições do ProUni vão até o dia 3 de fevereiro, então a próxima sexta-feira, e as do FIES vão de 7 a 10 de fevereiro e o SISU já está recebendo adesão à lista de espera. Leandro, volto com você. Tá bom Mara, obrigado pelas suas informações e olha a reunião do Conselhão que começou ontem e segue até quarta-feira. A segue até hoje, né, quarta-feira. O repórter João Pedro Neto acompanha o encontro e de lá traz as informações para a gente ao vivo. Oi JP, bom dia para você. Oi Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. Olha, esse é o segundo dia de reuniões, então, da primeira rodada de trabalho, a primeira rodada de reuniões dos grupos de trabalho do Conselhão. A gente lembra, essas reuniões, elas começaram ontem dos grupos de trabalho e os conselheiros, eles estão discutindo, então, propostas e recomendações que vão ser apresentadas ao presidente da República, Michel Temer, no começo de março. Isso em cinco áreas. Educação básica, agronegócio, produtividade, competitividade, desburocratização e modernização do Estado e também a questão do ambiente de negócio. Cerca de 80 dos 98 conselheiros que fazem parte do Conselhão, eles participam de algum desses grupos de trabalho nessas cinco áreas e eles já identificaram algumas questões importantes, alguns problemas e entraves em cada uma dessas áreas, como, por exemplo, a má formação e também a baixa atratividade na carreira de professores relacionado à educação básica. No agronegócio, por exemplo, um déficit na geração e difusão de tecnologias sustentáveis e a complexidade tributária e das relações trabalhistas com relação ao ambiente de negócios. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, ele chegou agora, vai participar da abertura desse segundo dia dos trabalhos aqui na ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, de onde eu falo, aqui em Brasília. Ele também participou da abertura dos trabalhos no primeiro dia de reuniões, no dia de ontem. Ele destacou aí o papel importante do Conselho, dos membros do Conselho no assessoramento e aconselhamento da Presidência da República e destacou que a prioridade do governo são medidas para retomar a geração do crescimento e da geração de empregos no país. Leandro, volto com você. Tá ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. E olha, investidores nacionais e estrangeiros estão na capital paulista para um encontro com as 100 maiores empresas da América Latina. Vamos conversar com o repórter Leonardo Meira, ele está lá em São Paulo, traz as informações para a gente ao vivo. Oi, Leonardo, bom dia para você. Bom dia, Leandro, bom dia para você que acompanha aqui a programação da TVNBR. Esse evento, ele começou ontem aqui em São Paulo e ele termina hoje e reúne mais de 2 mil participantes, a maioria brasileiros, mas tem também a presença aí de investidores individuais e também de fundos de investimento de outros países. A ideia é falar sobre oportunidades de trazer recursos para áreas estratégicas do desenvolvimento econômico como infraestrutura, educação e saúde. A palestra de hoje, que vai começar logo mais, fica a cargo do presidente da Petrobras, Pedro Parente, que fala sobre o despertar da gigante aí do ramo de petróleo e gás. Ontem, a palestra de abertura do evento ficou a cargo do presidente da República, Michel Temer, e entre outras coisas, o presidente Temer destacou a importância da reforma trabalhista para dar mais segurança jurídica aos investidores. Vamos ouvir. Os direitos fundamentais não serão alterados. O que pode haver é o acordo entre os sindicatos, que vai prevalecer sobre o legislado, e atualiza também normas relativas ao trabalho temporário e ao trabalho em tempo parcial. Tudo isso eu conto, porque nisto ganha o povo brasileiro, ganha os trabalhadores e ganha os investidores, que os investidores saberão que terão um pouco mais de segurança nas matérias que acordarem com os trabalhadores. Quem também falou ontem por aqui foi o presidente do Banco Central, Elon Goldfein, e ele destacou que é preciso continuar buscando aí a meta da inflação, e que graças a essa perseverança na busca da meta e também a medidas acertadas do governo, agora o Banco Central se sente mais confortável para acelerar a queda na taxa de juros básica da economia, a Selic. Veja como foi. Uma vez que as projeções estão no lugar, uma vez que a inflação está caindo, a política monetária pode intensificar o processo da flexibilização. Então, nesse sentido, a perseverança na busca da meta de inflação e no caminho certo das políticas econômicas abriu espaço para ou até o ritmo da flexibilização da política monetária. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você, continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.